Beleza pessoal, aqui é o André da Boutique da Chaves Vou mostrar um serviço que a gente acabou de fazer Deu um pouquinho de trabalho, mas está pronto É uma chave Fobic Start da Chrysler Tony Caltrin A gente já codificou a chave, a chave funciona Fecha o carro, abre o carro Funcionam todas as funções aqui E essa chave é botão Start Se a gente colocar aqui e apertar o botão, o carro liga Mesmo sendo uma chave Fobic dessa Chavezinha original que a gente fez para o cliente Tudo certinho, esse carro tinha perdido todas as chaves Beleza pessoal, se alguém precisar fazer uma chave do Tony Caltrin Só procurar a Boutique da Chaves Valeu, obrigado 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 Obrigado